Salve rapaziada, Boebe aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação a análise de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira eu peço encaradamente o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque esse é o terceiro vídeo do dia, já trouxe outros dois vídeos muito cabulosos pra vocês Mano, foram muito boas as batalhas que eu trouxe ao meio dia, às 3 horas, no papo reto mesmo Muito bom, muito bom Então deixa o like e se inscreve, dá aquela moral Nesse exato momento vocês devem estar vendo os vídeos às 6 horas do dia 20 Se você estiver vendo em live, se não você está vendo depois Mas já deve ter saído pelo menos a primeira fase completa Não, completa não, metade da primeira fase da Batalha Dona Rosa que rolou ontem Então dê uma atenção nos vídeos se você puder A gente está aos poucos cada vez mais melhorando a qualidade da batalha E quando eu falo qualidade eu digo em equipamentos, em tudo Em Rima sempre teve qualidade Então dê uma atenção pro Dona Rosa que é uma batalha que não é porque eu organizo Mas é uma das melhores que a gente tem atualmente E isso não sou só eu que digo, são todos os MCs Então dê uma atenção pro Dona Rosa se você puder Fechou? Mas bora pro vídeo de agora? Então, é um compilation basicamente do Rimas Compilation 4 bate-voltas ricos em referência Vamos ver isso aqui Primeiro é Mineiro vs Davicena 3, 2, 1... O que é que sua casa cai? Ô Davicena, hoje na batalha cê vai perder pro pai Porque eu tô pequeno cortando no pique bonsai Depois que eu queimar, não é Davicena, é o Senai Porque é pra te ensinar, é muito fácil meu filho Na batalha caminhando fique um andarilho Até porque eu vou fazendo a rima, esse que é o esquema Eu já conto em teu filme, acabou a tua cena Não refrime, cê sabe que seu rima não é regime Porque sabe que Davicena, mana que te regride No freestyle você degride É Senai, assim no seu óbito eu te dou mais trabalho do que o cine Aí você tá compreendendo que isso daqui é rima Aqui pra ti foi trágico Aí o time Tony tá na casa, mas lembrado isso foi trágico Hoje eu mato você e os seus padrinhos mágicos Mas da porrada você vai sentir o baque Não é padrinhos mágicos, eu tô nesse hack Mineiro te bate, cê não joga igual craque Hoje eu vou curtir o show do Astroship Skylark Hoje mano é improviso Só que você não tá sendo motivo de nem sorriso Então cê sabe fim, que hoje você degride Você é de hack, eu tô correndo aqui de movie speed Cê tá de movie speed, só que cê não é space Só que cê vai derrapar no peak space Só que eu vou rimando o filme, passa o filme, eu vou além Enterrando nessa cesta no peak space jam Space jam Aí você usa e abuse a 23, vai ser de Jordan Por mais que o Lembron use Aí você compreendeu que isso é freguês E Stephen Curry, pô, na tua cesta de três Mas você fala, essa giant shop, pode ter o Brian Na rima e o beat num combi O que que tem a ver? Fazendo improvisada Você nunca faz cesta, você só tem a barba Não é Brian É que hoje mano, o fistale é do gueto E rima hoje eu arremeto Na verdade você é Brian Conhece o Orochi, vai bater no porte Porra, quase que eu ganho o Didi Tureto Bastante referência mano Invadir na cena, quem te invade Mano, eu nem vou perguntar porque na mente é o Rashi Mano, cê sabe desse jeito que é o combate, não é mortal Por isso mesmo eu não sou Charlotte, sou Sherlock Então você é só mais um mistério fácil Meu mano, cê não aguenta, por isso que eu dei um laço Eu sou capaço, cê pareceu até o tênis Mas mano, aqui você não é pimenta nem o Dennis É pimenta nem Dennis, salve pro Abu Eu sou mistério demais pra Tulane, turmin Scooby Doo Meu mano, tá ligado? Então gabadabadu Irmã é boa? Então vai ver se paga catu Mano, o que eu faço assim não é Hollywood Freestyle bom, tipo Hollywood Meu mano, cê tá ligado que agora eu iludi Freestyle bom, eu vou roubando do pouquinho mais Roudini Mano, é Scooby Doo, hip sim Mano, cê não aguenta, porque aqui é Love and Peace Mano, cê sabe desse jeito mesmo, andando na Kombi Mano, cê não aguenta, porque a rima não comba Love and Peace, demorou, é o Hip Hop Eu sou tipo o Salsicha, queimando em Woodstock E aí meu mano, demorou Eu vou mistério, com a Velma Só que minha casa é da época Mano, desse jeito mesmo, levou com esse porro Tá chapado demais, parceiro, conversando com cachorro Mano, cê tá ligado por isso que eu tô falando também Que isso daqui que eu faço, né, o teu socorro É mano, trocando ideia com cachorro e não empata É que eu converso com os amigos, meu bonde é dos vira-lata E aí? Faço assim, faço isso, brincando Cala a boca, tu é pedigree Meu mano, sabe desse jeito, não vai aguenta, fi Meu mano, tô pensando também, desse jeito é o holofote Eu vou fazer rap pra virar e até virar lote É, virar lote, demorou, meu mano, e brinco A ração dos moleques é o dogão de cinco E aí, cê tá ligado, é a rataria Skate no pé e picho na padaria Fechou o barulho pros caras A coxa, mano É o moleque, é o mago, já tá loucão E é por isso que eu tô fazendo rap É o mano da cara, ouviu, viu? Grande do norte, estou lindo, do nordeste É por isso que eu sou do oeste, sou o poente O cara fala desse jeito, meu irmão Tipo, cara, que me vê você, cabelão Do norte, o cara que é que tá contente Pref potente, MC Você quer dizer que é bom e free Cê tá loucão? Cê tá loucão? Eu sou Crazy Frog, então pi, pi Tem que comer Esse cara tem um pensamento tão pequeno Com satisfação que você é meu fã Então tomara que eu não seja um violeno Então para de ser sapão Chega o pesado, eu tô falando Se você cresceu um Crazy Frog na moto Sabe que nas áreas cê já tá moscando Sem compensado, eu tô amigua Do que adianta do seu coisa e foto no Japão Se você morre pela língua Se você morre pela língua Eu acho que cê não atinge É por isso que agora cê tomou no cu Se não é mosca, isso aqui é Moscou É você que tá moscando, nós tamo no cururu Mocê não vai pegar No caso, eu acho que você não vai passar Não é cururu, pois eu vim do caririnha Filho do sarará, nunca te curará Aí o cabelinho sarará, é o cabelinho sarará Marrom nego tem um cabelinho pomponhão E os caras não entendem o meu dom Se eu quiser, eu vou te mostrar Que é desse jeito, tu sabe que é o norte É o pomponhão, é o cabelinho popcord Do cara que não aguenta o Hip Hop Você nunca que vai aguentar o leve Seu cabelo é de mola, então tira o beat É um facinho de Reggae Cintura de irmão, né? Pensa que esse cara aqui tá puto Não, não é como se fosse até o Reggae Não é facinho de Reggae Mocá que a cabeça só não passa em de perda Fala, polícia! O barão é monstro, essa batalha eu já vi. Você é o Douglas Costa Gold, pra você tá nada bom. Não sou o Douglas Costa Gold, eu sou o MC da nova era, mas que representa a old. Que faz o rap bom que cê não faz aqui no Price, no máximo cê tá fedido, quer um Old Spice? Emprestado, só assim pra ficar limpo, mas eu sou minerador e verso eu garimpo. Eu não sou solo, solo te jogo pra sala, sala que eu não sou do polo, polo sua boca, cala, cala. Preciso de um Old Spice, vamo fazer o rap em prol, você quer o Apollo, você quer um aerosol? Ah, cê entendeu, que cê morreu, cê tá mais é para o Old Spice Girl. Ah, que Old Spice Girl cê tá tirando, maluco sem maldade rima cê não tá mandando. Não sou aerosol, cê precisa de um rolão, mas falou de libertadores, eu jogo igual Rincon. É, você joga igual Rincon, cê morre na Argentina, porque hoje não é Peron. Eu sinto muito, agora eu já boto em pauta, que adianta ser Rincon se a sapiença te falta. E você que pra mim é um verme, não falta o Verón, mas minha classe que é igual o Juan Román Riquelme, maluco, assim que eu jogo, cê tá de toca, estilo vida louca, Junior, calando sua boca. O Juan Román Riquelme, esse verso é de caderno, cê queria jogar igual ele, mas cê tá muito palermo. Aí, olha só que eu vou chegando, pelo amor, cê sabe, essa rima é uma droga, o Boca Junior. Aqui ninguém te escuta, você perde na disputa, se argentino é o assassino, jogando igual batistuta. Cê tenta fazer isso, mas aqui cê não faz rima, e cê é o batistuta tiririca, fiorentina. Chave, mano, chave, eu não sei, ó, de cara já vou falar, eu não sei se algum desses vídeos aqui não apareceu pra você, vou repetir aqui, caso você esteja falando, pô, você pulou não sei o que. Os vídeos que apareceram nesse compilation foram quatro, foram Mineiro vs Davicena, Rash vs Murica, Mandakaru vs Mago e Tubarão vs Apolo. Talvez o Rash vs Murica tenha sido cortado, não sei, torço pra que não, mas por que eu tô explicando isso aqui bem no começo já. porque o museu tem alguns, na verdade o museu ele não sei o porquê caralhos até hoje, os caras eles deixam os vídeos com copyright, assim como o Tank tinha isso, o Gaspari conseguiu tirar e hoje em dia dá pra você reagir a qualquer batalha do Tank, usar em compilation, enfim. Mas o museu não, o Meleca até hoje deixa isso sei lá porquê. Então você não consegue usar os vídeos do museu. Quando você usa os vídeos do museu, grande parte dos vídeos, você toma copyright e aí o seu vídeo desmonetiza. Você pode postar o vídeo, mas ele desmonetiza. Só que assim, ninguém trabalha de graça, né família? Não tem como um canal de compilation se sustentar sem fazer uma moeda, fazer um puta vídeo da hora e por causa de um pedacinho ele desmonetizar, ou se um canal de reação também precisa do vídeo, perder a monetização de 20 minutos de vídeo por causa de 3 minutos de um vídeo específico. Então eu não sei se esse vídeo tá com copyright. Se ele estiver com copyright, eu provavelmente cortei ele antes. Na verdade não antes, né? Eu editei aqui, já renderizei o Pay no YouTube e no YouTube vai me alertar se teve copyright. Se tiver, vai aparecer lá, recortar. Eu recorto o copyright e o meu vídeo posta normal sem a parte com copyright. Então se tiver aparecendo pra vocês esse vídeo aqui de reação análise sem o Hash versus o Murica, vocês já sabem o porquê. Eu peço desculpas por ter que cortar, mas eu não vou ficar perdendo monetização de vídeos gigantes por causa de um pedacinho, tá ligado? De um vídeo. Então eu até recomendo pros canais de compilation, se vocês forem colocar vídeos do Meleca, vídeos ou qualquer outro que tenha copyright, use aqueles flags, aquelas técnicas pra mascarar o copyright ou não use. Porque além de prejudicar os canais que vão reagir, vocês também prejudicam vocês mesmos. Então, ah, mas não é mais importante fazer o vídeo? Gente, vídeo pra compilation é o que não falta, né? Não precisa ser especificamente de uma batalha que tá dando copyright, né? Então só explicando isso pra quem não entendeu o caso, possa ter cortado. Se não cortou, se o vídeo do Hash e do Murica saiu na reação aí normal, vocês já sabem que é porque não teve problema. Mas se acontecer em outros, como já aconteceu em compilations e em outras batalhas, o pessoal fala Pô, Baweb, sumiu o vídeo do nada, mano. Você não reagiu a tal parte, você fechou o compilation antes ou o compilation do Meleca pulou, é por causa disso, gente. O único caso que eu reajo mesmo tomando copyright e não ganhando um centavo é quando é a batalha inteira. Por isso que eu até evito trazer batalhas do Red Bull ou das batalhas gringas ou do museu, porque geralmente os vídeos não monetizam. E aí não tem como eu cortar o vídeo porque senão aí perde o vídeo inteiro. Mas em compilation dá pra fazer isso, então só explicando esse mecanismo pra vocês, né? Mas falando dos vídeos, né? Do primeiro aqui, do Davicena contra o Mineiro. Eles usaram muitas referências, os caras começaram com padrinhos mágicos, depois foram pra... O que que é falar mesmo? Basquete. Muito interessante, mano, muito interessante. Eu gosto de batalha com referência, eu mesmo uso muito. Então muito interessante, eles usaram muito bem as referências escolhidas ali, foi... Foi muito interessante, eu gostei, mano. Me agradou, me agradou. Confesso que... Agradou a minha pessoa. E aquilo que ela representa contra as represálias que alimenta as falhas do sistema, que tormenta os canalhas, que aposenta as pessoas e as batalhas. Então... Gostei. Parabéns, Mineiro Davicena. Round bom. Depois a gente teve a do Hash contra o Murica, que aqui eu vou ser sincero, não vejo tanta coesão por essa batalha nesse vídeo. Porque... O vídeo fala quatro bate-voltas ricos em referências. Ou seja, pra mim tem que ser um bate-volta 100% referência. E aqui não foi o caso. Aqui foi só o primeiro ali que eles falaram ali do Scooby-Doo. Até falou algumas referências específicas juntando com o Scooby-Doo. Mas depois ficou mais nas analogias, né? Tipo, ah... Coisas... Fazendo piadas ou analogias ou rimas em torno de Scooby-Doo. Mas não necessariamente são referências. Referência é você citar algo já conhecido e colocar no seu verso. Seja como for. Agora quando você faz isso, mas depois o resto você transforma em licença poética. Você vai criando adaptações, inventando coisas em cima disso. Aí já não é mais referência. Entendeu? Então essa do Rash contra o Monika só foi até a metade rico em referência. Depois eles foram brincando com o lance do Scooby-Doo ali. Não usando mais como referência, entendeu? Então eu não colocaria esse vídeo. Mas tudo bem. Depois a gente teve... Do Mandakaru e do Mago. Que aqui eu acho que tem sim muita referência. Inclusive algumas que eu nem peguei. Porque eu acho que talvez sejam mais regionais. Mas teve algumas coisas que eles falaram que eu não entendi. Então não tem como eu opinar pra saber se foi referência ou se foi batalha normal mesmo. Mas a do Mandakaru e do Mago cabe. Eles mandaram bastante coisa. Grande parte do que eles disseram eu entendi. Mas tiveram uma outra ali que... Que me fugiu. Mas... Se fosse pra pegar várias batalhas, essa aqui não seria uma que eu selecionaria. Porque apesar de ter referências... Acho que tiveram outras milhares de batalhas com muito mais referência do que isso. Ai, tem um cabelo na minha boca. Aí... Isso aqui dá até cabelo grande, ó. Vira e mexe acontece isso. Mas... Enfim. Tudo bem. Essa cabe pro vídeo. Eu não vou aclamar, não. E depois a gente teve... Tubarão vs Apolo. Que é isso aqui que eu não preciso nem falar, né? Os caras fizeram uma batalha 100% falando de futebol. E um pouquinho de mitologia que o Tubarão misturou ali pra falar de Deus do Sol. Mas... 100% referências de futebol, mano. E olha que eu nem sou um cara que... Eu já reagi a essa batalha, inclusive. Eu não sou um cara que entende muito de futebol. Mas eu entendi tipo 90% do que eles disseram ali. Porque eles entregaram de um jeito muito bem mastigado. Uma ou outra talvez você consegue entender porque é algo que dá pra você deduzir. Mas você não sabe exatamente sobre o que se trata. Uma ou outra. Mas a grande parte você consegue entender tudo, mano. Os caras foram muito sagaz. E eram trocadilhos com futebol que eu nunca tinha escutado, mano. Os caras mandaram muito, mano. O Tubarão no Apolo. Essa época daí o Apolo tava meio satânico, mano. Agora eu acho que ele deu uma baixada normal. Porque ele focou mais em música, em estúdio. E acabou distanciando um pouco das outras batalhas. Mas tá voltando forte de novo. E o Tubarão é sempre uma máquina, um robô desgraçado. Então, essa batalha, assim, é muito rica em referência. Principalmente se for só de futebol. Os caras dominaram o round inteiro falando só de futebol. E se eu não me engano, não foi nem só um round. Acho que eles permaneceram nesse assunto bastante tempo, mano. Então, muito foda, mano. Muito foda. Mandaram o verdadeiro rap. E agora eu vou recomendar algumas que pra mim são muita referência. Barreto vs Guri. Caso precise fazer um vídeo 2, né. Parte 2 do 4 bate-volta, 5 sem referências. Barreto vs Guri. Na batalha do Ana Rosa final. Eles fizeram simplesmente 3 rounds inteiros falando de Toy Story, mano. Eu acho isso muito absurdo. Os 3 rounds inteiros fazendo analogias e referências de Toy Story. Isso é muito genial. Então, a primeira recomendação de cara é essa. Não sendo narcisista, mas eu lembrei de uma minha agora. Eu contra o Big Mike. Lá no... Deixa eu até pegar o número exato. Embaixo do viaduto da aldeia. Deixa eu ver. O Web vs Big Mike. Pegar exatamente porque tem 3 vezes que eu enfrentei o Big Mike na aldeia, né. É... O Web vs Big Mike, 136. Edição 136. Essa edição aí, meu amigo. Assim... O que a gente mandou de referência e o Big Mike é fora da curva. Deixa eu ver qual mais tem... Tem muita referência legal, assim, de... É... De coisas no âmbito geral pra batalha. É... Ah! Brenos vs Pivete, Batalha da Norte. Os caras fizeram o round inteiro falando de... De Naruto. Deixa eu ver o que mais... Hum... Tá me fugindo... É... Agora me fugiu... Outras coisas, mas... Enfim... Algumas pra vocês aí, caso queiram assistir ou fazer um compilation parte 2. Mas é isso, gente. Gostei muito do vídeo, apesar dos percalços. Mas... Outros vídeos vão aparecer aí. Dão like, se inscreve no canal. Vejam os vídeos do Ana Rosa, da última edição, que estão cabulosos. E me sigam no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto. Satisfação. E a mais.